É uma satisfação muito grande nós estarmos hoje aqui para tratarmos de um assunto de suma importância dentro do conteúdo psicanalítico. Um assunto de fundamentação teórica que vai nos permitir compreender um pouco mais sobre a constituição do narcisismo a partir da dissolução do complexo diético, a partir da formação do ego e da castração. Conceitos que já foram vistos em momentos anteriores. Então, nessa aula de hoje, um dos principais focos que nós vamos abordar é trazer um conteúdo de formas que a gente possa compreender a partir da fala, do analisando, qual que é realmente a situação de sujeito que está construída a partir de um posicionamento, a partir de uma forma de organização das relações que ele estabelece com o outro. Então, para isso, nós vamos tratar sobre alguns pressupostos planianos, vamos estar falando também sobre a conceituação teórica das posições a partir da sua constituição, entendermos também, vamos dar uma passagem, nessa questão da transição das posições, da posição esquizo-paranoide para a posição depressiva e, assim, a formação da posição narcisista a partir dessa transição ocorrida. E vamos falar sobre a conceituação da relação objetal com foco no seio bom e seio mal como uma representação de objeto. E, por fim, tratarmos sobre a posição narcisista e suas características. Então, algumas palavras, algumas ideias, são fundamentais para nós entendermos a constituição do narcisismo enquanto posição. Então, como já foi visto anteriormente, nós já temos uma ideia sobre a questão da conceituação que envolve o complexo de ético, a sua dissolução, já entendemos como que a castração, esse complexo de castração, se envolve durante o processo da formação do ético, dando ali uma condição do entendimento do sujeito nessa relação com o outro, na sua relação de desejo com esse outro. Já temos uma ideia bem formada sobre o que significa o falo, esse conceito de importância daquilo que eu tenho e o que o outro não tem e aquilo que há em mim, que não há nesse outro, para fins de constituição de relação objetal. A teoria também do ser bom e ser mal, enquanto a constituição de Mellin Klein, quando ela define ser bom e ser mal como esses objetos de desejo do sujeito. E temos também uma boa conceituação, já que são bases fundamentais para nós entrarmos na constituição narcisista, que é o conceito do amor-ódio, do amor-ódio e a frustração, e principalmente a relação com o outro. Então, o objetivo dessa aula de hoje visa nós entendermos como que a primazia fálica, como essa constituição do falo, como todo esse acaboço de conteúdo psicanalítico entra na dissolução do complexo de ético, favorecendo a transição de posições para a constituição de uma posição narcisista. Um outro objetivo também, que nós temos que chegar ao final desse nosso encontro. Perfeitamente inseridos nesse conceito é a questão da situação da libido objetal e da libido ego. Como que acontece esse dualismo funcional? E também entendermos como que o ego é concebido a partir de uma ação psíquica. Então, pessoal, é fundamental nós temos um entendimento que na nossa sociedade temos uma sociedade constituída como líquida. O que seria uma sociedade líquida? Uma sociedade em que vários tipos de personalidade, as pessoas, obviamente, se constituem e se relacionam dentro de um conceito de mercado de erros. Ou seja, existe uma liquidez muito grande no tocante aos interesses das relações interpessoais. Então, perceber essa constituição, esse ego, esse ego mediador entre o que a pessoa quer, o que o indivíduo quer e o que ele pode a partir desse meio externo, é de fundamental importância para nós entendermos o conceito narcisista numa abordagem muito importante, que é o conceito fora do senso comum. entender o conceito narcisista fora do senso comum vai nos permitir fazermos as conexões dos conceitos psicanalíticos com o que nós vamos encontrar no nosso sétimo de atendimento. Isso é um conceito muito importante para nós termos. A partir de todas essas informações, nós vamos passar a compreender como que essa abordagem mais contemporânea do narcisismo se dá, como a gente vê no livro lá de Zimmermann, como uma posição narcisista. Então, Winnicott falava que todos os bebês, para se converterem em adultos saudáveis, eles precisavam de fato ter uma boa transição dessas posições, ter um princípio de amor, ter um princípio de validação desses vínculos formados logo no começo da sua formação. Então, para Freud, o indivíduo, o sujeito, ele se constituía como um adulto saudável quando ele conseguia ultrapassar todas as fases de desenvolvimento psicossexual sem ficar fixado em nenhuma dessas fases, ou seja, sem ficar ligado àquele objeto de gratificação da fase. Então, a partir desse princípio, Melanie Klein fez um estudo dos conteúdos psicanalíticos criados pelo pai do psicanalítico de Freud e constituiu alguns pressupostos que são importantes para essa introdução ao assunto. Então, Klein falava que as crianças, o bebê, o recém-nascido, ele já possui um ego arcaico e que, na constituição das suas posições, a criança tem condições, sim, de fazer as suas primeiras transferências. Esse ego, ele inicialmente, ele é desorganizado e tende-se, esse ego, a clivar-se. Mas o que é a clivagem dentro dessa abordagem? A clivagem é nós entendermos a separação daquilo que está constituindo na minha relação objetal, em dois núcleos, uma divisão entre bom e mal, entre um conceito de núcleo de processamento privado, dividido. A primeira fonte de ansiedade que Melanie Klein abordou era o próprio nascimento. Então, a criança tinha, dentro da sua constituição, da sua formação, nos seus nove meses, já a primeira ansiedade manifestada por ocasião do momento do parto. Então, esse ego, esse ego rudimentar que sofre para esse surgimento no ato do nascimento, já vem com a criança tendo em vista o atendimento imediato das suas necessidades. Ao contrário do ego já formado, que funciona e trabalha como um mediador entre as pulsões do id e o superego formado a partir do meio externo, esse ego inicial, ele não tem a demanda de uma mediação, mas sim, simplesmente constitui isso para se ver a necessidade que o bebê tem e a partir dali se cria a demanda da satisfação imediata. Então, em cima dessa conceituação, em cima desse início que nós estamos tratando aqui, as fantasias elas se expressam como um conceito, se expressam como um conceito fundamental para nós entendermos como que toda essa relação do bebê passa a acontecer. Está certo? Então, é no campo da fantasia em que o bebê vai ter as suas primeiras expressões mentais das funções e é também no cenário da fantasia em que o bebê vai ter as suas primeiras ideações criativas em que ele vai passar a perceber todo o seu meio, aquele meio no intrauterino, aquele meio ao nascer em que a mãe continua sendo uma extensão dele e depois quando tem a percepção da mãe enquanto o outro ser. Então, como nós estávamos falando, existe toda uma teorização por parte dos psicanalistas, como Melanie Klein, como Winnicott, e principalmente Freud, que foi o pai de psicanálise, que trata sobre essa questão dessa relação objetal, de onde tem o surgimento da fonte da libido, de onde tem a questão da constituição do objeto e a finalidade libidinal. Então, em cima disso tudo, o conceito da fantasia, como nós tínhamos falado, ele é importantíssimo, porque é nele em que as extensões das pulsões de vida, do instinto de vida e o instinto de morte, o instinto agressivo e o instinto de morte vão poder se relacionar. Então, a agressão e o libido são dois instintos básicos que nós percebemos nesse primeiro momento. O instinto agressivo, ele se apresenta como uma continuidade desse instinto de morte, que nós vamos ver mais à frente, e a libido como uma extensão desse instinto de vida. Então, é a partir desse conceito privado que a teoria das posições de Melanie Klein começa a fazer suas primeiras conexões, as suas primeiras ligações com o conceito psicanalítico freudiano. Então, Klein acreditava que o termo posições se encaixava para o que ela queria explicitar na sua teoria, porque esse termo não expressava desenvolvimento durante a sua formação. Então, a posição, na verdade, ela representava a maneira pela qual a criança organiza suas experiências, como que ela faz a constelação, os links, as ligações do seu mundo interno com o seu mundo externo. Então, à medida que essa psique infantil ia se desenvolvendo, a criança ia tendo a busca da satisfação ao desprazer, buscando atender os seus desejos infantis. Então, a maneira pela qual a criança se posiciona dentro desse relacionamento com o seu meio externo, com o seu objeto, Klein vai denominar essa condição de posição. Tá certo? Então, nisso daí, nessa conceituação, a gente percebe que existe uma configuração de ansiedades que permeiam a vida do recém-nascido. Tá certo? Nós já vimos que a primeira ansiedade dentro dos pressupostos kleinianos era a questão da situação do nascimento e a partir do momento em que nós temos o nascimento dessa criança, essas posições vão marcar essa configuração de ansiedades. Ansiedades essas, frutos das relações objetais estabelecidas. Então, nós temos ansiedades persecutórias, que são marcas, que são as ansiedades formadas na posição esquizo-paranoide, que vai dos 0 até os 5 meses, e as ansiedades depressivas, que são constituídas a partir da posição depressiva, dos 6 meses há um ano. Então, dentro dessa ideia, a maneira pela qual a criança organiza o seu relacionamento com esse meio, Klein intitulou de posição. Ainda nesse conceito, nós podemos perceber que existe uma constelação de fenômenos que interagem na constituição desse conceito de posição. Tá certo? Então, nós temos a situação da criança com uma formação de angústias, se constelam, se relacionam mecanismos defensivos, as angústias, nós percebemos as paranoides e as angústias defensivas, os mecanismos defensivos também, as suas fantasias conscientes e inconscientes, e principalmente as instâncias psíquicas, ou seja, o ídio, o ego e o super ego. Então, sentimentos, pensamentos, angústias, instâncias psíquicas, mecanismos defensivos, tudo isso interage e faz parte de uma constelação típica da posição em que a criança se encontra. Tá ok? Então, é muito importante também a gente frisar o conceito de objeto. que é um conceito fundamental que perpassa todas as idades da nossa vida e que tem lá as suas primeiras formações nesse período de recém-nascidos que todos nós temos. Tá certo? Então, esses objetos é tudo aquilo que se constitui como não sendo eu. Vocês já tivemos esse conceito. então, objeto é tudo aquilo que se constitui como não sendo eu. Então, esses objetos, eles podem ser parciais, tá certo? E predominam esses objetos parciais na posição esquizo-paranoide. Nós vamos aprofundar isso. Tá ok? Então, aqui nós temos objetos parciais e nós temos os objetos totais que predominam na posição depressiva. Então, a gente já percebe que essas duas posições constituídas a partir da teoria kleiniana, da teoria das posições, nós temos dois tipos de objetos que prevalecem em cada um deles. Então, objetos parciais e objetos totais. Então, esses objetos, na verdade, eles vão se apresentar como o próprio seio materno. O próprio seio materno. Quando eu tenho o nascimento da criança, logo no seu começo da sua vida, fora do útero, esse objeto, ele é parcial porque a criança percebe nessa relação objetal que a mãe é ainda uma extensão dele próprio. A mãe, na verdade, ela não existe constituída como um outro ser, como uma outra pessoa. Ela é uma extensão dele próprio. E assim, o seio da mãe passa a ser um fragmento dele próprio. Porque, ao contrário do que é percebido na vida intrauterina em que as suas necessidades são atendidas de imediato, ele percebe agora que continua sendo ele o seu supridor, mas agora tem um pedaço, um pedágio de tempo para esse atendimento. Então, ele não percebe esse objeto, esse outro, de uma forma completa. Esse outro é entendido e compreendido de uma forma fragmentada. Esse seio, esse seio materno, que, na verdade, é um objeto dele próprio, dele próprio, na primeira posição, escrito no paranoia, é um objeto fragmentado. Tá ok? Quando a transição, que nós vamos aprofundar esse conceito mais à frente, para a posição depressiva, que vai dos cinco meses, dos seis meses a um ano, esse objeto já passa a ser total. Por quê? Porque a criança já tem o entendimento que esse seio, que antes era fragmento dela, já pertence a um ser completo diferente dela. Então, essa diferenciação, esses primeiros conceitos da relação objetal, que a criança estabelece logo nos primeiros meses de vida, é fundamental para nós entendermos como que vão se constituir os narcisistas, como que a posição narcisista vai surgir. Tá certo? As premissas são importantes para nós entendermos aqui, agora, nesse momento, a parte dessa questão da conceituação das posições. Tá certo? Então, nós já estamos entendendo que a nossa relação, o nosso meio de interação é fundamental na constituição do ser humano. Essa relação objetal, ela é primordial para o desenvolvimento do próprio ser humano. Então, a maneira que eu me relaciono com esse outro dica como eu vou me constituir. dita como nós vamos ter a personalidade formada nesses primeiros meses de vida, os primeiros anos de vida, e qual o adulto que vai ser construído a partir dessas relações iniciais. Então, o conceito de outro, o conceito de outro é um outro conceito corredondante, né? É um outro conceito chave e base para nós termos uma melhor percepção da constituição da posição narcisista. Então, quando eu tenho um outro versus o sujeito no caso o eu nós temos aqui uma relação uma relação em que a libido, a energia vai ter os seus primeiros direcionamentos. Então, o sujeito enquanto constituído o sujeito enquanto constituído vai ter na sua libido o direcionamento para esse outro da sua carga libidinal, da sua carga libidinal, que, tá? Então, essa carga libidinal, essa energia libidinal, a maneira pela qual ela se movimenta com relação a esse objeto, a maneira pela qual ela entende quem é esse objeto, quem é esse outro, marca muito bem as três posições. A posição sexismo-paranoide, a posição depressiva e a posição narcisista. e a posição narcisista. Então, é fundamental nós termos muito bem constituídos e entendidos os conceitos iniciais da PEP e da PD para nós podermos entrar na posição narcisista, na TRI. A própria constituição do ser humano, a nossa formação, já parte de um princípio de desprendimento de energia. A fecundação, o ato sexual, a fecundação em si, são atos em que nós temos a liberação, desprendimento de energia direcionada a um outro. então, quando ocorre a relação sexual, nasce a fecundação, a fecundação com um espermatozoide se movimentando em direção a um ovo para fecundá-lo e ali toda a energia sendo desprendida. Então, a própria vida, a própria vida, ela se constitui a partir de um deslocamento de energia de um local para o outro. Então, essa percepção é fundamental para esse entendimento. Essa percepção é fundamental. Como que essa energia se desloca? Como que acontece essa carga de energia libidinal em relação a um outro? Então, esse conceito vai nos permitir entender a constituição da criança enquanto ser um, enquanto ser ele, indivíduo. Quando essa energia, ela é direcionada para a satisfação do prazer da própria criança, nós temos ali a constituição da primeira fase, da primeira fase, da primeira etapa, do primeiro momento em que Freud faz ali o destinchamento do narcisismo, que é a fase do autoerotismo. No segundo momento, no segundo momento, Freud aborda o narcisismo com o conceito de narcisismo primário. Então, nós temos o autoerotismo, o narcisismo primário e, em um segundo momento, o narcisismo secundário. Tá certo? Então, essa divisão foi a divisão que Freud fez para nós entendermos como se tem a constituição do narcisismo nas suas fases. do narcisismo, pessoal, nessa primeira fase da divisão que Freud fez do conceito narcisista no autoerotismo, o que nós percebemos? Nós percebemos que a energia libidinal, nessa ocasião, tem o bebê como fonte, tá certo? E ele é o próprio destino, o destino funcional está voltado para ele mesmo. Então, nessa ocasião do autoerotismo, o autoerotismo, lá na vida intrauterina, a criança, o bebê, ele tem o destino dessa energia que ele despreende lá dentro da paria da mãe no seu período gestacional, voltado para ele mesmo. Nessa fase, o outro, o outro, ele é inexistente. Não existe o outro. Tá? Então, eu tenho uma energia libidinal que parte de mim para o outro que esse outro sou eu mesmo. Então, a essa fase, a essa fase, tá ok? Freud retitulou de autoerotismo, tá certo? É a fase, tá ok? Em que nós percebemos logo nos primeiros meses de formação, durante o período gestacional. Então, a criança, quando ela nasce, quando ela completa ali a gestação, normalmente ali com os nove meses, tem algumas crianças que nascem um pouco antes, quando ela nasce, essa relação com o mundo continua sendo a liga primordial e continua sendo constituinte e estruturante dessa relação que vai se formando. No seito, na barriga da mãe, durante o período gestacional, nós temos a fase do autoerotismo, aonde o outro é inexistente. Percebe-se a fonte de energia libidinal à criança e o destino funcional, o destino dessa energia voltando para a própria criança. Ao nascer, essa relação continua sendo em relação a esse outro, como eu tinha falado anteriormente, na posição esquizo-paranoide, mas esse atendimento já não ocorre mais de imediato. Existe um lapso de tempo, uma vez que o atendimento das suas necessidades não se encontram mais ligados a ele via o cordão umbilical. O cordão umbilical é cortado e há ali naquele momento uma separação dele, nesse primeiro momento, com ele mesmo, que passa a ser essa mãe, que não é vista ainda como uma mãe, mas como é vista como algo de mim que lhe surta. Então, esse atendimento do prazer de satisfação da criança, em que ela percebe que existe um pedágio, digamos assim, para ter os seus atendimentos realizados, vai marcar a primeira etapa, uma segunda etapa de constituição da nossa posição esquizo-paranoide. Tá certo? Nessa primeira etapa, o prazer de satisfação é concentrado nele mesmo. O outro é um fragmento. Esse outro que me atende é um fragmento. Tá certo? E a partir do momento em que essa percepção vai sendo construída, a criança começa a transladar para uma outra posição, segundo ela enclai, que é a posição depressiva, onde esse outro é percebido de uma forma já constituída, de uma forma já interdiferente de mim. Então, esse objeto, essa maneira de ter a sua necessidade prazerosa atendida, e cabe aqui lembrar que o ser humano por si só, ele sempre tem a tendência de atender as suas satisfações de prazer, a sua situação de prazer e rechaçar o desse prazer. É assim, o princípio de formação de todos nós. Então, nessa condição, nessas premissas básicas, essa sustentação automática que a gente percebe no autoerotismo, ela começa a mudar, porque existe um novo objeto, existe um novo objeto pra onde essa libido está sendo direcionada. E esse outro objeto, esse outro ser, passa a ter uma condição de atendimento das minhas demandas. As minhas demandas não são mais sustentadas automaticamente. Quando essa demanda ela é atendida de uma forma satisfatória, de uma forma satisfatória, eu percebo que esse seio, que esse objeto é bom. Então, o seio se constitui como um objeto de relação para essa criança. Me atendeu é um seio bom, me alimentou é um seio bom. Então, o seio, nesse primeiro momento, ele vai fazer uma representação futura no adulto de tudo aquilo que é o outro. Esse outro me atende? Esse outro me satisfaz? Esse outro me permite realizar os meus desejos? Se esse outro me permite, ele se constitui como um objeto bom, como um seio bom para a criança. ao contrário, quando eu não tenho esse atendimento, quando o meu leite não vem, quando essa situação da minha satisfação não vem, esse objeto intitulado e visto pela criança nesses primeiros momentos de vida, como um seio, passa a ser mal. Então, eu tenho um não atendimento. aqui eu tenho um atendimento das minhas necessidades. Certo? A minha energia libidinal, ela vai para um objeto e esse objeto me atende, ele me satisfaz. A minha energia, o meu direcionamento libidinal tem um atendimento, tá certo? Então, seio, seio, nesse primeiro conceito, é tudo aquilo que representa o outro, segundo Lacan, ou objeto externo, como Freud também bem especificou. Aí, a gente começa a entender como que as pessoas se relacionam, dentro daquela sociedade líquida que nós falamos lá no começo. o que é esse seio na fase adulta? O seio é o celular, o seio é a namorada, o seio pode ser o trabalho, o seio pode ser uma viagem, o seio é o patrão, o seio é a esposa, o seio é o marido, é a comida, tudo isso que se constitui como outro, que me atende ou que não me atende, é classificado crivadamente, ou seja, aquele conceito dividido em seio bom ou seio mal. Então, essa ambivalência, esse sentimento de ambivalência marcante nessas primeiras fases, vão gerar um conceito muito importante de psicanálise, que é o conceito de amor e ódio, que resultando da água moda. Conceito de amor e ódio. Esse conceito ele bate e segue exatamente na esteira do seio bom e do seio mal, no caminho do seio bom e do seio mal. Então, nós temos aqui o atendimento e o não atendimento e nós temos aqui o amor fruto da satisfação ou ódio quando não satisfeito. Então, são os primeiros sentimentos que vão marcando esse posicionamento segundo Mela e Guaile. Então, eu me relaciono com esse objeto amando ou odiando. Então, essa formação conceitual, essa constituição conceitual vai nos permitir entender que o próprio narcisismo dentro das suas fases tem a sua constituição enquanto primário secundário ou o próprio alvo erotismo a partir dessa interação de Mela e Guaile. é uma maneira, uma forma de entender o narcisismo muito interessante porque a gente começa a entender o direcionamento, a intensidade, o grau dessa energia direcionada para um outro que não seja eu. e a partir disso a gente começa a entender alguns conceitos, alguns conceitos de narcisismo que a gente ouve muito falar. né?